MÚSICA Não toma conhecimento Cadê esse Jandira? Cadê esse filho da puta? Ele é aqui meu amor, não tem não! Cadê ele Jandira? Cadê? Emeraldo Ajaiozinho Tenta fugir de paquete Corno, filho da puta Vem ser o melhor momento do jogo A lembrancinha Tem ele aqui no? Não tenho ouvido te falar que não tem Não tem ninguém! Escuta aqui Piranha, deixa eu pegar alguém aqui Não tem ninguém meu amor Tu me conhece né? Não tenho conheço sim, não tem ninguém Volta ao jogo Volta a fugir de paquete Para Gerson, o livro Olha a bomba de Gerson O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Exato! 17 minutos do segundo tempo O Brasil! O Brasil! O Brasil! Agora, eu te enchia de chumbo, mas tu é meu amigo, tu não faria isso comigo, faria? Vem cá.